é algo precioso. Hoje quero multiplicar a felicidade e a paz do mundo. Usarei meus talentos para promover o bem-estar de cada criatura que eu encontrar. Os irmãos me esperam. O nascer do sol é uma renovação do teu amor, da tua confiança em nós. Temos mais um espaço de tempo para construir o teu reino. Empregarei minhas energias na construção de uma sociedade mais irmã, cumprindo o teu pedido de amar o próximo. Minha presença selada com tua graça, deixará a marca da minha passagem. Renovo a minha fé, creio em ti, reafirmo a minha esperança, confio mais do que nunca na tua palavra e poder. Reacendo o meu amor por ti, só tu tens condições de me satisfazer completamente. Eu te amo, senhor. desejo servir-te mais e melhor para expressar a minha devoção. No princípio de um novo dia, peço perdão pelas minhas faltas e pecados de ontem. Quero iniciar esse momento mais limpo e mais puro. Tira de mim a minha culpa e sujeira. Sejas louvado, senhor, na glória da tua criação, na beleza de teus feitos, na grandeza de tuas obras. Sou teu. Tudo que faço, quero que agrade o teu coração e seja um prazer para ti. Eu sei que meus esforços pessoais são tão insignificantes diante de ti, mas faço questão de contribuir com a minha parcela para a realização do teu plano infinito. Eu existo, portanto te louvo e agradeço por tantos sinais de amor e carinho, por tanta misericórdia e perdão apesar das minhas maldades. Que bom senhor, mais um dia, uma nova oportunidade para crescer, um tempo de conversão. É a hora de sair das trevas e entrar no brilho da tua verdade. Vem que ligado você vai gostar, o próximo programa já vai começar. Próximo programa, próximo programa pra você. Atenção emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em cinco segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia. Cinco horas quarenta e seis minutos a partir de agora você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. O que é notícia nesta terça-feira? Políticos e representantes da indústria e do comércio debatem decreto que afeta a Zona Franca e elaboram carta em sua defesa. Divulgação de dados da covid-dezenove estará suspensa até a quarta-feira. Troca de partido. Janela partidária começa na quinta-feira. Brasil permitirá acesso de ucranianos a passaporte humanitário. Tropas russas avançam pela Ucrânia. Sirene soam em cidades perto de Kiev. Prefeitura da segunda maior cidade ucraniana é atingida por míssil. Rússia ameaça europeus que fornecerem armas e combustíveis para a Ucrânia. Ucrânia acusa a Rússia de cometer crimes de guerra após bombardeio em área residencial. FIFA confirma a exclusão da Rússia da Copa do Mundo do Catar. Corpo de amazonense morta a facadas e estrangulamento em São Paulo chega a Manaus para sepultamento. Corpo de homem é encontrado esfaqueado em kitnet no bairro do Coroado. Mais uma morte na ponte Rio Negro. A mais de vinte e quatro anos se joga para a morte e o corpo já foi resgatado. O Jornal da Manhã setenta e três anos no ar está começando. Cinco e quarenta e oito as emissoras se retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado. Panorama FM Itacoatiara. FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa Alvarãs. Bojana Boa Vista do Ramos. Nova FM Nova Olinda do Norte. Rio Madeira Manicoré. Palmeira FM em Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Rádio Fonte Boa FM. Anamã FM em Anamã. Maraã FM em Maraã. Capocla FM em Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitária Urucurituba. Açaí FM Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Maraia Nuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Ocoma FM Nova Aribona. Vitória FM Rio Preto da Eva. Metropolitana Amix em Manacapuru. Rádio Nova em Urucurituba. Web TV Presidente Figueiredo. Web Rádio BDC em Altazes. Web Rádio Imaculada em Anuri. Engenho FM no Engenho Itacoatiara. Rádio Camaleão em Achimim, distrito de Borba. E Maripa FM ponto com em São Sebastião do Atumã. Agora cinco e quarenta e nove. Se é manchete, se é manchete, você ouve aqui, Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Com o meio-dia solar às doze horas e doze minutos, o dia hoje terá duração de doze horas, doze minutos e nove segundos. Madrugada chuvosa essa que termina dentro da previsão do clima tempo de dezoito milímetros com probabilidade de oitenta por cento. A temperatura de vinte e quatro graus terá máxima de trinta graus Celsius. A umidade do ar está em noventa e sete por cento. Os ventos estão calmos com seis quilômetros hora de velocidade. É terça-feira, primeiro de março, terceiro mês do ano. Chegamos aos sessenta dias do ano e faltam trezentos e cinco para terminar dois mil e vinte e dois. Dia de Santo Albino. Comemoramos também o dia nacional do turismo. Também é o dia da proteção civil e o dia mundial de zero discriminação. Hoje é o aniversário da cidade do Rio de Janeiro fundada por Estácio de Saia em mil quinhentos e sessenta e cinco. Esta é a edição número vinte e seis mil quinhentos e setenta e dois do Jornal da Manhã. O Rio Negro subiu mais sete centímetros. Na leitura de ontem seu nível em relação ao mar estava em vinte e quatro metros e quarenta e seis centímetros. Os aeroportos Eduardo Gomes e o militar de ponta pelada estão abertos para pousos e decolagens. Agora cinco horas e cinquenta mil. Local. Local. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã e um bom dia também aos companheiros de bancada, o Alex Ferreira que está aqui do outro lado e o Itamar Jatina, o nosso sonoplasta, Alberto Peregrini nas ruas da cidade com as primeiras informações. Peregrini, vamos começar falando do pastor. O pastor foi preso ao tentar aliciar menor de catorze anos no bairro da redenção, ele estava com o dinheiro do dízimo Peregrini. Cleisson Alves de Souza, esse é o nome do pastor, Cleisson Alves de Souza, ele foi preso ontem em Paulo Guerra lá no bairro da redenção, a polícia foi informada que dentro de um corola que estava estacionado em frente a uma lanchonete, o rapaz, o entregador dessa lanchonete, viu uma garota dentro desse carro e ela quando avistou também o rapaz, ela fez sinais com a mão pedindo socorro. Rapaz rapidamente informou a polícia que destacou uma viatura até o local. Quando chegou pra abordar lá, Paulo, fizeram aquela abordagem, a garota saiu correndo pra dentro do lanche, dito que estava sendo aliciada, ameaçada, espancada pelo pastor. O pastor tinha no veículo Paulo Guerra vinte e oito mil setecentos e setenta e três reais e segundo ele, dinheiro oriundo dos dízimos dos fiéis. Ah, boa igreja, todo esse dinheiro, peregrine, mas ele não queria transar com a menina, não, ele queria que outra pessoa transasse, era isso? Era isso, Paulo Guerra, em depoimento da garota, ela dizia que ele queria forçá-la, ele agredia, ele a, né, né, sabe, cometia injúria contra ela, pra que ela ficasse com outros rapazes, o pastor queria ver, o pastor queria ver toda essa situação, o Paulo Guerra agrediu a jovem, ele foi preso, foi detido, Paulo Guerra e a ocorrer, se ainda se destobra ali no na segunda área do bairro da redenção. Pois é, pastor sádico, né, peregrine? Pagando pra que o rapaz transasse com a garota na frente dele e ainda com o dinheiro do dízimo, vinte e oito mil reais. Pode, peregrine? Não, Paulo, não pode, né, rapaz, a arrecadação foi boa, viu? Não sei se foi só, se é o apanhado do final de semana, porque eu acredito que só um culto não dê vinte e oito mil setecentos e setenta e três reais, não. O pastor aí, o Clemson Alves de 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 Sousa, ele que se declarou pastor, viu, Paulo? Na hora que a a de atura, os policiais fizeram abordagem, opa, 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 boa noite e tal, eu sou pastor e disse o nome da bandeira da igreja dele lá e aí a garota deu a versão dela e tava toda cheia de amatomas, Paulo Guerra e a ocorrência ainda se desdobra. Pois é, ele ainda pedia a paz do senhor para os policiais, né, peregrine? É, ele queria a paz, mas a garota de apenas quatorze anos entregou todo o serviço, Paulo Guerra. Pois é, que coisa terrível. Peregrine, tivemos aí um rapaz que se jogou da ponte, outro, né, peregrine? Faz nem um, faz um mês aproximadamente que um rapaz se jogou da ponte, ontem outro de vinte e quatro anos também, não é, peregrine? Pois é, Paulo, infelizmente, né, nós eh noticiávamos aqui a última vez, né, inclusive se eu tinha, você tinha, Paulo, um vídeo muito impactante, né, daquele rapaz, no primeiro caso, quando um mês atrás, aí tinha um vídeo, ele se jogando na ponte do Rio Negro, na ponte Rio Negro, e ontem não foi diferente, Paulo, um rapaz de vinte e quatro anos acabou por se jogar da ponte Rio Negro, né, o corpo já foi encontrado, já foi eh né, levado ao Instituto Médico Legal, infelizmente já foi removido, né, e daqui a pouco será entregue a família aí para o sepultamento. Jovem de apenas vinte e quatro anos de idade, trabalhava como serviço gerais e possivelmente uma depressão pode ter sido aí a motivação eh da do do suicídio. Peregrine, o sangue escorria pela porta e isso chamou a atenção da vizinhança aí, foi no bairro do Coroado, o que que aconteceu, Alberto? O homem foi assassinado, Paulo Guerra, dentro de um kitnet no bairro do Coroado, o sangue escorria, como você colocou muito bem, Paulo Guerra, vizinhos, a dona lá dos kitnets foi, foi, né, foi até o local e utilizada pelos demais moradores, pelos vizinhos que viam aquele sangue escorrendo, aí fizeram o procedimento correto, chamaram a polícia, a polícia quando chegou ao local, aí sim, Paulo, encontro macabro, né, um homem que estava pipinado a facadas, jogado no chão do kitnet e ninguém viu quando sair alguém, ninguém viu quando o bandido, o assassino saiu ou entrou dentro do kitnet, se sabe, infelizmente, é que esse homem morreu e já foi levado ao Instituto Médico Legal. A dignicidade em Calmaria, hoje, feriado de carnaval, terça-feira gorda, seria a terceira, 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 eh, terça-feira gorda e o comércio funcionando aqui até as treze horas, quem quiser abrir aí até as treze horas, pode fazê-lo, os shoppings, a praça da comelança, ou seja, as praças de alimentação, abrem às doze horas, algumas lojas abrirão a partir das quinze, Alberto Peregrino, os shoppings da cidade, os bancos só voltam a funcionar amanhã a partir das doze horas, é isso? Muito bem, Paulo Guerra, que boa informação e a movimentação da manhã, da madrugada, essa sim, Paulo Guerra, essa daí, eh, não tem nenhuma movimentação agora não, tá tudo tranquilo, os alunos, né? Alunos da rede estadual, alunos da rede municipal, continuam aí, eh, né? Curtindo o feriado de carnaval e com isso, a movimentação é bem amêndoa, tanto no trânsito, quanto na movimentação do transporte coletivo, a movimentação dentro dos terminais, como nós já observamos, Paulo Guerra, os ônibus estão aí operando em horário de dia de domingo, ou seja, com uma frota reduzida, que também tem o número de passageiros reduzido, né? E com isso, a movimentação nos terminais é bem pouca, é bem pequena, Paulo Guerra, e a movimentação no trânsito também, a unidade externa do Jornal da Manhã já percorreu as principais vias da zona norte, como a Avenida Camapuã, Avenida Noel Nutos, depois, eh, entramos para a zona leste da cidade, chegando aqui no pronto-socorro, Platão Araújo, toda a extensão da Avenida Grande Circular, nós podemos informar, Paulo, que a movimentação é bem tranquila nesse momento. Pereguinho, bom trabalho pra nós, até daqui a pouco, e tivemos chuva já no começo da madrugada, não é, Alberto? Já, Paulo, encontramos aí asfalto molhado, né? Já temos, tivemos aí uma chuva na madrugada, mas agora começa a ficar mais claro, né? Já tá clareando, não tem assim, não dá a gente olhando assim pra cima, parece que não vai chover, pelo menos, eh, nas próximas horas, Paulo, tudo tranquilo, eh, em relação também aí, as condições climáticas aqui na área da zona norte e da zona leste da cidade, Paulo. Cinco horas e cinquenta e sete minutos, agora vamos saber como está a movimentação nas estradas com informações do repórter Gilberto Massal. Bom dia, Paulo, guerra, bom dia a todos. Números das polícias militar e rodoviária federal indicam que mais de quinze mil veículos deixaram a capital em direção às cidades de presidente Figueiredo, Itacoatiara, Iranduba, Manacapuru e Novo Airão no feriado de carnaval. As rodovias, a M zero setenta, a M dez e a BR um sete quatro registraram movimento intenso desde o último sábado, quando iniciou o período das festas de Momo. Sem o desfile das escolas de samba de Manaus, suspenso ainda em função da pandemia, as cidades do interior, principalmente as da região metropolitana, foram as mais procuradas pelos amazonenses no feriado. Nas barreiras de fiscalização, os agentes trabalharam dobrado no controle e inspeção de veículos e motoristas. Até o início da noite de ontem, a situação estava sob controle. Agora, começa o fluxo intenso nas estradas, com a viagem de volta pra casa. A Polícia Rodoviária Federal mantém o mesmo alerta aos motoristas, no sentido de respeitar a sinalização e o limite de velocidade nas estradas para evitar acidentes. Gilberto Marçal, para o Jornal da Manhã. Cinco horas e oito minutos em Manaus, quem retransmite o Jornal da Manhã. Rádio Circuito FM, show dos bairros, alternativa da Assembleia de Deus e rádio alternativa Aldeia Tucuxi, em Altazes. Açaí no Porto da Feira, em Codajás. Voz, o Novo Tempo, uma nova história em São José do Amatari. Voz, seis irmãos no porto de São Raimundo. Voz Cabocla, na Vila Rica de Caviana. Estúdio Natividade em Nova Irão. Peruri e Josivan, em Peruri. Voz, Assembleia de Deus, no Caldeirão. Rádio, Voz de Canutama. Voz da Esperança, em Acajatuba. Comunitária da Colônia, Antônio Aleixo. Portal em Amuntá, ponto web rádio. Voz da Liberdade, em Boa Vista do Ramos. Comunitária, Nossa Senhora do Carmo, na Vila do Jacaré. Cultura, no repartimento do Tuioé. Voz, Ariaú e Big Bom, em Iranduba. E comunitária em Anguera, na Foz do Canumã, no Distrito de Borba. Cinco e cinquenta e nove. O Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e volta em Três Minutos. Vinte e quatro horas. Difusora FM. Periquidum de ofertas da Apa Móveis, a maior festa dos preços baixos, onde a sua economia é o destaque. Tem roupeiro grande com nove gavetas em doze de noventa e um e cinquenta e oito. Painel pra TV Artel em doze de vinte e quatro e noventa e dois. Beliche torneado Casper em doze de quarenta e nove e noventa e dois. E cômoda com quatro gavetas em doze de vinte e quatro e noventa e dois. Leve tudo sem entrada. Apa Móveis, aqui você economiza mesmo. Notícia urgente, agora a melhor pizza de Manaus vai até você. Delivery Gula Guloso Restaurante. Ligue ou peça pelo WhatsApp a melhor pizza de Manaus. Nove nove um oito oito sete dois sete dois. Acesse nosso Instagram e curta nossas promoções. O sabor das pizzas. Gula Guloso chegando na sua casa. Peça já nove nove um oito oito sete dois sete dois. Gula Guloso delivery. CYC duzentos e quarenta e seis. Rádio Difusora FM noventa e seis vírgula nove megahertz. Manaus, Amazonas, Amazonas, em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Seis horas no minuto em Manaus, vamos reforçar a informação já divulgada ainda há pouco pelo Gilberto Marçal, a agência reguladora de serviços públicos delegados e contratados do Amazonas, Arcepã, registrou em três dias da operação viagem segura carnaval a saída de dezesseis mil setecentos e noventa e quatro pessoas de Manaus com destino aos mais diferentes eh municípios do estado. As abordagens de fiscalização nas saídas da capital seguem até esta quarta-feira de cinzas no dia dois de março nos veículos que realizam serviço de transporte rodoviário e hidroviário intermunicipal. A ação conta com apoio do batalhão de policiamento de trânsito e da superintendência estadual de navegação, portos e hidrovias, a SNPH. Por meio do sistema rodoviário, sete mil duzentas e sessenta e sete pessoas deixaram Manaus. Os locais mais procurados foram Maracapuru, Itacoatiara e Iranduba. Pelo sistema hidroviário, nove mil quinhentas e vinte e sete pessoas deixaram a capital até o último domingo. Os destinos mais procurados pela população que optou viajar por esse modal foram Careiro da Base, Cacau Pereira, Iranduba e Tefé. A Fundação Amazônia Sustentável faz e realizará a primeira edição do ano de sua feira de incentivo a economia criativa e verde, a Feira da Faz, com mais de setenta empreendedores no domingo, dia seis de março, às oito das oito horas da manhã até as vinte horas. A entrada será gratuita e o evento seguirá todos os protocolos de prevenção contra a covid-dezenove. Nesta edição a programação será especial no ritmo de carnaval e terá apresentações musicais, atividades artísticas, espaço kids e espaço gastronômico. E a partir da próxima quinta-feira o teatro Amazonas e outros espaços culturais administrados pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa terão horário para visitação ampliado. Os horários tinham sido reduzidos como prevenção a covid-dezenove nos meses de janeiro e fevereiro. Aos as visitas ao teatro Amazonas, Palacete Provincial e aos centros culturais Palácio Rio Negro, Palácio da Justiça e Povos da Amazônia devem ser agendados no portal da cultura, cultura ponto AM ponto GOV ponto BR. Para a Casa das Artes e o Museu do Seringal não é necessário o agendamento, mas para entrada nos espaços é obrigatória a apresentação da carteira de vacinação. No teatro Amazonas as crianças de até dez anos, pessoas com deficiência e pessoas nascidas no Amazonas com comprovante de naturalidade tem entrada gratuita. Os demais visitantes pagam vinte reais a inteira e dez reais a meia entrada. Para estudantes, pessoas acima de sessenta anos, professores, doadores de sangue, militares e acompanhantes de pessoas com deficiência mediante a apresentação de documentos. O piso acessível do letreiro turístico oficial de Manaus instalado no complexo da Ponta Negra foi concluído e já pode receber os visitantes e turistas. A instalação usou o piso de bloco pré-fabricado de concreto chamado de pavê, mais resistente ao fluxo de pessoas. O material também permite acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida e com deficiência PCD. O letreiro está instalado nas proximidades do centro de atendimento ao turista, numa área que tem como fundo a vista para o Rio Negro e a ponte jornalista Felipe Dal. De acordo com a prefeitura, outros três letreiros serão instalados na cidade, na Praça da Matriz, no centro da cidade, no sítio histórico, no bairro de educandos e no futuro parque Encontro das Águas, na Ponta das Lages, no bairro Colônia Antônio Aleixo. A Secretaria Municipal de Educação Semed diz que não procede a informação divulgada nesta segunda-feira de que funcionários e pais não foram consultados sobre a desativação da escola municipal Marechal Cândido Rondon, no bairro Tarumã, na Zona Oeste e transferência dos alunos para a escola municipal Santa Rosa dois, também no Tarumã. O secretário Paulo Bernei Avelino disse que a CEMED vai disponibilizar transporte gratuito todos os dias para que os alunos tenham aulas presenciais sem prejuízos pedagógicos e a engenharia está em busca de outro local para a construção de um novo prédio para receber a demanda da escola Marechal Cândido Rondon. Além da escola Santa Rosa dois, os estudantes também serão encaminhados para outras unidades próximas, como as escolas municipais, professora Ana Cristina e professora Dalvina Silva de Oliveira. A prefeitura informou que vinte e quatro sepultamentos foram registrados ontem nos cemitérios de Manaus, sendo dezenove e nos espaços cherenciados pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana e cinco nos cemitérios particulares. Entre as causas das mortes, apenas uma foi declarada como covid-dezenove. O município informou ainda que houve o registro de quatro óbitos em domicílio e que dos vinte e quatro sepultamentos, cinco foram atendidos pelo serviço SOS Funeral. Até amanhã, quarta-feira, a emissão do boletim diário da covid-dezenove e a atualização do painel de vacinação contra a doença vão estar suspensas no Amazonas. A informação foi divulgada e começou a valer desde ontem pela Secretaria de Estado de Saúde e Fundação de Vigilância em Saúde. A suspensão deve-se a subnotificações em decorrência do feriado prolongado. Conforme a FVS, a emissão do boletim diário da covid-dezenove e a atualização do painel vão retornar a partir de quinta-feira. Conforme o último boletim, divulgado no domingo passado, o Amazonas teve o diagnóstico de quinhentos e quatorze novos casos de covid-dezenove, elevando para quinhentos e setenta e três mil quinhentos e quinze o número de infecções. O Jornal da Manhã traz informações e Manacapuru com o repórter José Alberto Zagdegui. Muito bem, Paulo Guerra. O silêncio ensurdecedor de um carnaval sem folia, mesmo sem desfile ou bloco de ruas, Manacapuru não perde a sua essência apoteótica e o folião de verdade se reinventa para que a festa de Momo nunca deixe seus filhos ófãos. Foi assim ontem, será assim hoje e também no amanhã. Pelo segundo ano consecutivo, sem a festa mais popular do mundo, o carnaval Manacapurense tem suas peculiaridades, pelo menos como dança de dia, hora e até local. Um exemplo foi o bloco da maizena tradicional para fechar o carnaval todos os anos. Neste, o mesmo aconteceu bem antes, no domingo gordo de carnaval, em lugar a esmo e com o público pagante. A segunda-feira gorda mudou de aspecto. Não sabemos classificar se magra, raquítica ou esquelética. Só sabemos dizer que poucos foram os gritos dos foliões e os toques dos metais. Aquela machinha que sempre por anos embalou o sonho dos foliões e quem diz que este ano não vai ser igual aquele que passou, eu não brinquei, você também não brincou, não teve mudança. Este ano muitos repetiram a dose. Apesar de tudo, como disse no início, o bom folião não perde a sua essência. Aqui e ali tem sempre um toquezinho momesco para alegrar o ambiente. Mas se para quem entristeceu-se com a falta de muitas festas carnavalescas, para os donos de hotéis de turismo a coisa foi bem diferente. As áreas turísticas estão ao redor da cidade cem por cento lotados. Muita gente de fora refugiando-se nos locais mais pitorescos espalhados nas estradas. A exemplo, o complexo turístico Cidaneira Bela de Froila e Margarida, que segundo os proprietários, superou as expectativas, que mesmo com o carnaval cancelado, o local hoje vai além do esperado. Assim como os outros hotéis que se surpreenderam com tanta ocupação. Sinal de que amanhã, quarta-feira de cinzas, nem com o bloco da foleragem, dirá que aquela fantasia que você queria que eu usasse desse carnaval, será de palhaço. De Manacabro Zegberg para o Jornal da Manhã. Seis horas dez minutos em Manaus. Ontem o prefeito Davi Almeida se reuniu com lideranças políticas e empresariais do estado para que juntos enviem uma carta aberta ao governo federal em defesa da zona franca de Manaus, atingida duramente a última sexta-feira pelo decreto federal número dez mil novecentos e setenta e nove, que reduz em vinte e cinco por cento a alíquota do imposto sobre produtos industrializados em PI, tornando insustentável a produção aqui em Manaus. O encontro aconteceu no Palácio Rio Branco no centro e contou com a presença do senador Omar Aziz, do vice-presidente da Câmara e deputado federal Marcelo Ramos, representantes da bancada federal e estadual, vereadores e representantes da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, FIEAM, e do Centro da Indústria do Estado, CIEAM. O prefeito revelou que uma comitiva formada por senadores e deputados federais já pré-agendaram uma reunião com o ministro Paulo Guedes e que vai participar do encontro. Agora seis horas, onze minutos em Manaus, a seguir, pastor é preso ou tentado e se há menor de catorze anos no bairro da Redenção, ele estava com o dinheiro do dízimo. Mais uma morte na ponte Rio Negro, rapaz de vinte e quatro anos se joga na ponte e o corpo já foi resgatado. Homem encontrado esfaqueado em kitnet no bairro do Coroado. Corpo de Amazonense morto a facadas e estrangulamento em São Paulo, chega Manaus para o sepultamento. Após o intervalo comercial, os detalhes. Vinte e quatro horas, difusora FM. Clínica biomedicinal, atende você, sua empresa, diversas especialidades médicas, estrutura moderna, exames laboratoriais e de imagem. Biomedicinal, segurança, precisão e a economia que você procura, tudo num só lugar. Conheça nossos pacotes, tem sempre um que cabe no seu bolso, venha nos conhecer. Biomedicinal, agende uma consulta, WhatsApp nove, nove quatro dois cinco meia quatro cinco cinco, Avenida Joaquim Nabuco mil trezentos e sessenta e cinco em frente ao Ibeo. Acesse arroba biomedicinal. Na hora da dor e da saudade, há cento e dez anos, a funerária Almir Neves é solidária a você. Funerária Almir Neves, agora com estacionamento. Fone três dois três quatro dois quatro nove quatro. Aceitamos todos os convênios. Funerária Almir Neves. Doutor, o café da manhã é a melhor refeição do dia? Isso é verdade? Sim, bom café com nutrientes, ajuda na disposição, bom humor, a saúde melhora. Então, vamos tomar um café, doutor? Esse é por minha conta. Venha tomar um delicioso café e aproveitar as delícias regionais. Panificador e confeitaria, delícia. Pão quietinho, a toda hora. Você adora. Venha e traga os amigos. Delícia, panificador e confeitaria, bem perto de você. Avenida Barão do Rio Branco em frente ao São Judas Sadeiro. WhatsApp nove oito quatro sete meia três nove meia meia. O amor do Amazonas está no ar. Difusora FM. A comunicação transparente, transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Dois horas e treze minutos em Manaus. Polícia. Polícia. O incêndio de grandes proporções exigiu uma fábrica de implementos rodoviários do bairro Santo Agostinho ontem à tarde. A área de pintura foi atingida. Segundo informações do corpo de bombeiros, o fogo começou por volta das quinze horas e trinta minutos. Eles suspeitam que um curto circuito teria ocasionado incêndio. Como a área é bastante inflamável, houve uma rápida propagação das chamas que chegaram a ser avistadas em diversos pontos de Manaus. Ainda conforme os bombeiros, dois funcionários ficaram feridos. Eles foram encaminhados para o SPA Juventina Dias, no bairro da Compensa e depois para o vinte e oito de agosto. O fogo foi controlado por volta das dezesseis horas e logo depois os funcionários voltaram aos postos de trabalho. Cinco homens foram presos ontem na operação e fez a apreensão de armas, munições e quantia em dinheiro com os suspeitos. Eles utilizavam aeronaves para comercializar os entorpecentes em Manaus, Japurá, Tefé, Boa Vista e São Paulo. Durante a ação cumprimos mandados de prisão e busca e apreensão em nome dos indivíduos nas localidades já citadas, disse o delegado Rafael Alemã. Alemã destacou que a operação foi batizada com esse nome, pois a organização criminosa utilizava diversos aviões para transportar os entorpecentes no Amazonas e em outros estados. O corpo da travesti amazonense Verônica Martinelli, encontrada a morte em São Paulo, chegou em Manaus ontem, no começo da tarde e está sendo velado por familiares no bairro de São Jorge. Segundo a família, o corpo chegou no local do velório por volta das dezoito horas e cinquenta. E de acordo com eles, Verônica foi encontrada morta com marcas e facadas e estrangulamento em sua casa em São Paulo na última sexta-feira. Uma amiga da vítima fez o reconhecimento do corpo e confirmou a família que era Martinelli. Após a confirmação, familiares solicitaram ajuda para trazer o corpo da Amazonense para Manaus. Escolas de samba, amigos e parentes de Verônica ajudaram com o custo. O enterro acontece nesta terça às nove horas da manhã no cemitério Parque Tarumã. Até o momento, o companheiro de Verônica é considerado o principal suspeito do crime. Segundo a família da vítima, a travesti estaria prestes a receber uma quantia de vinte mil reais, o que poderia ter sido a motivação do crime. Verônica estava há dois anos em São Paulo para seguir o sonho de ser dançarina de escolas de samba. Ela também foi dançarina da Dragões do Império, escola de samba do São Jorge. Martinelli também venceu como a primeira princesa trans do Carnaval de São Paulo em janeiro pela Unidos de Vila Maria. Ela ganhou o prêmio estimado em vinte mil reais. Alberto Peregrini, conta essa história do pastor que foi preso ao tentar aliciar uma menor de quatorze anos no bairro da Redenção. Ele estava com toda a grana do dízimo, não é, Peregrini? Estava, Paulo, na pontinha de vinte e oito mil sete centos e setenta e três reais. Pois é, estava dentro de um carro, era um Corolla Peregrini? Corolla, Paulo Guerra, Corolla desse dos novos, viu? E ele aliciava a menor para que ela transasse com uma outra pessoa que estava dentro do veículo. Isso aí, Paulo Guerra, uma jovem de apenas quatorze anos de idade, que estava chorando com marca de hematomas pelo corpo. O pastor foi preso e ele pediu paz aos policiais, Peregrini? Ah, sim, a paz de Cristo, né, Paulo Guerra? Então, vamos contar a história, Paulinho? Vamos lá, conte. Muito bem, Paulo Guerra, passava de vinte e três horas e trinta minutos a noite de ontem, quando lá na Avenida Laguna, em uma lanchonete, Paulo Guerra, um entregador de lanche, viu aquela movimentação estranha dentro do carro, o carro se tremia lá por dentro, o carro balançava, ele começou a prestar atenção no carro e viu que uma jovem pedia socorro, fazia sinais de pedir socorro dentro do veículo. Rapidamente, o jovem entregador procurou a polícia e, né, que contou o que tinha visto. A polícia rapidamente foi até o local e chegou perto do falso profeta, do anticristo, do aliciador, do tarado, do ordinário, do Gleison Alves de Souza, de quarenta e seis anos, que na hora da abordagem policial, que declarou pasto. As informações dão conta a Paulo Guerra de que no momento da abordagem, a jovem saiu do veículo e correu para dentro do lanche, chorando, desesperada, nervosa, ela foi contida, ela foi amparada pelos funcionários do lanche. Nesse momento, os policiais faziam uma varredura no carro e logo perceberam que havia uma grande quantidade em dinheiro no local. É o pai, quando perguntaram do pastor, que dinheiro é esse? Qual a procedência do dinheiro? O pastor disse que era proveniente dos dízimos da noite passada. O Gleison Alves de Souza, um pastor tarado, foi detido. Ele foi levado Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã para a delegacia, delegacia especializada em crime, em combate a crimes contra a mulher. Os policiais da décima nona foram quem atenderam a ocorrência e chegaram rapidamente no local e prenderam o pastor tarado. Informações dão conta de que antes de ser preso na hora do culto que ele estava ministrando, que ele estava predividindo, ele dizia queima, sai desse corpo, meu irmão querido, deposite agora o seu dízimo, não deu só o que você tem, o que você não tem também, aceita o cartão de crédito, faça um empréstimo agora e doe. Aí estava com essa conversa afiada, Paulo Guerra, daí até que depois ele apareceu com essa jovem dentro do carro, uma criança ainda praticamente de quatorze anos que estava sendo aliciado. O pastor já tinha batido na jovem, segundo o depoimento dela, que ele queria vê-la transar com outro homem dentro do carro, ela contou tudo, a polícia e o pastor tarado já foi levado à delegacia, agora ele está amarrado nas grades da justiça. Pastor tarado, mas pode dizer mais uma vez aqui a parada? Gleison Alves de Souza, alguém me disse longe lá de manhã, depois, né? Não pode falar o nome do pastor, é um homem de Deus, de Deus, isso daí é do capeta, e é Gleison o nome dele, cadê o nome dele? Gleison Alves de Souza, quarenta e seis anos, tarado, ordinário, que estava ontem com uma garota de quatorze anos de idade, já está atrás das grades de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, polícia militar, polícia civil nas ruas, policiais da décima quinta ficou lá na Avenida Margarita, no conjunto Nova Cidade, fizeram apreensão de um de drogas, né? De uma grande quantidade em drogas, foram trinta pinos de óxido, mais onze trouxinhas também de pedra de óxido, o acusado, um homem de vinte e um anos de idade, que foi detido pelos policiais da décima quinta SICOM, foi grande, foi bom o trabalho ontem da décima quinta SICOM, que apreendeu também outras quantidades de drogas, armas foram apreendidas, carros recuperados pelo sistema de segurança pública da cidade, agindo nos quatro cantos da cidade. pronto, socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade, um homem deu uma entrada, vítima de agressão física, ele apanhou amorros, chutes, socos, pontapés e alguns boquetes e as as primeiras informações dão conta e que tudo começou em uma banca de churrasco, todo mundo tava ali comendo aquele espetinho, tá claro, agora rapaz, o espeto de churrasco com farinha, com direitão, copo d'água, tá três reais, é um dia desse era dois, já tá três reais o churrasquinho de carne, mas também esse daí, o churrasquinho dali da zona leste, ali da Avenida Itaúba, é passado, é por avaliação de três nutricionistas e só se come carne ângulo, né? Daquela boa, daquela parada boa, só picanha e também colchão mole, de que vende o churrasco lá naquela área. Daí, Paulo Guerra, nessa banca de churrasco, houve um desentendimento entre dois homens que brigavam por um churrasco que estava assando, os demais estavam cru, um já estava assadinho, aí um disse, esse é meu, o outro disse, eu já tinha escolhido, daí começou uma discussão e essa discussão por pouco não acaba em morte, já que um deles armou-se com o espeto de churrasco e se não é a turma do deixa disso, algo de pior poderia ter acontecido. Ainda no pronto socorro, João Lúcio, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física devido a briga de trânsito, aconteceu de novo naquele retorno ali próximo ao clube do trabalhador, na Alameda Cosme Ferreira, um motorista de um ônix branco, o outro motorista de um ônix também de cor vermelha, os dois saíram na briga, saíram na porrada, o carro nem bateu, apenas um fechou o outro, daí houve a discussão e dessa discussão desceram do carro e foram pra teia, um deles levou a pior e teve que ser atendido, né? Lá no pronto socorro João Lúcio. Pronto socorro Platão Araújo! Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte. Paulo Guerril, vinte do Jornal da Manhã, durante bebedeira, em plena luz do dia, o pessoal tava se empurrando na cachaça, tava se empurrando na forte, desde cedo. Só que quando deu aproximadamente quinze horas e quarenta minutos, já embriagados, um grupo de quatro homens que estavam bebendo lá na invasão do bairro, ali perto do bairro, Colônia Antônio Aleixo, logo na entrada tem uma invasão que me foge o nome agora, mas foi por lá, lá no mar, onde tinha uma mesa de sinuca também, houve um desentendimento e um enfiou-lhe a faca no bucho do outro, ele deu entrada em estado grave, com as vísceras expostas, tava gemendo, tava no bico do urubu, tava mais pra lá do que pra cá, mas aí entrou em campo os anjos da vida do pronto-socorro, Patrão Aújo, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem agiram rápido e salvaram a vida deste um que tá lá, com a barriga toda entaniçada, tomou, tomando soro, com cara de morto ali, amarelão, mas segundo as informações, não é dessa vez que ele vai partir dessa para pior, ó, não apareceu ninguém para visitá-lo, ele estava sem documento e continua lá ainda não identificado, lá no, no, na maca, lá, deitado, lá, quietinho, que é uma beleza, mas as informações não contam de que ele já está fora de perigo de morte, graças a ação dos anjos da vida do pronto-socorro Platão Aújo. E mais, e mais notícias, mas, e mais, ainda do pronto-socorro Platão Aújo, uma pessoa deu entrada Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã durante uma discussão que aconteceu no bairro Zumbi dos Palmares, o homem levou uma violenta paulada na cabeça, pensa na paulada que pegou de jeito, ele deu entrada no pronto-socorro Platão Aújo, era por volta de vinte horas e trinta minutos com a cabeça rachada, rapidamente ele foi muito bem atendido e também já não corre risco de morte, uma vítima de atropelamento, dava entrada por volta de dezenove horas e trinta minutos, um rapaz de quarenta anos de idade deu entrada, todo cheio de hematomas, raladuras, porém, não corre também risco, risco de morte. Triângulo amoroso por pouco não acaba em morte. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no bairro João Paulo, dois homens, dois homens, um de quarenta, outro de quarenta e nove anos de idade, brigavam por amor. Os dois descobriram que seus, né? Seus amores, ele descobriu, um descobriu, né? Um tinha uma, um tinha um namorado, o outro descobriu que esse namorado já tinha um outro namorado, aí ele foi fazer campana, ele seguiu até que viu, até que viu seu amor nos braços de outro homem, transtornado, totalmente dominado pelo maldito do ciúme, ele foi pra cima, ele foi pra briga, ele foi pra guerrear em favor de seu amor, daí Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, o que se viu, foi muita briga, muita, muita discussão, muitas palavras assim, Paulo Guerra, as ofensivas, até que um deles armou-se com um pedaço de pau e sentou-lhe na cabeça do outro. Esse que levou a paulada, Paulo Guerra, era o amante e deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, com a cabeça rachada e todo cheio de raladuras pelo corpo. As informações dão conta de que depois da briga, o que deu-lhe a paulada, fugiu do local de mãos dadas com seu amor. Rapidamente ele foi perdoado e fugiu, os dois fugiram pegando uma lotação, fugiram do local da briga. No resumo da ópera, eram dois homens brigando pelo amor de um outro rapaz, né? Aí o namorado mais antigo deu uma paulada lá no outro e fugiu de mãos dadas com o rapaz. Mas há quem diga, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, de que o rapaz valia a pena a briga. Moreno, alto, dos olhos de mel, braços grossos, malhados, barriga de tanquinho, da batata grossa. Os dois, né? O rapaz já aproximadamente vinte anos, né? E já com com seu namorado, né? De mais ou menos quarenta e poucos anos de idade, os dois fugiram de mãos dadas, tomando rumo ignorado, os dois pegaram uma lotação. Pois é, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, pessoal do olho agateado tem o maior valor em meio, né? A esse, né? As pessoas do mesmo sexo. Teve o olho verde, o olho agateado, eh, na hora paquerado, podendo virar bofe a qualquer momento. Mas daí, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, dando prosseguimento, dando continuidade ao nosso noticiário policial, vamos falar da pedra, a pedra do IML. Saiba agora quem deitou na pedra? Neste carnaval! Olha a faca, olha a faca, olha a morte! O homem foi morto a facadas, ele foi pipinado a facadas. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, lá no bairro do Coroado, mais precisamente lá na rua Dom Bosco, nesse, nessa rua, Paulo Guerra, há uma vila de kitnets e um desses kitnets, ontem os vizinhos viram escorrer sangue por baixo da porta. A dona dos kitnets foi acionada, que logo chamou a polícia, a polícia foi até o local e quando abriu a porta, eh, acabou se deparando com o encontro, né? Com o encontro macabro, o corpo do homem pipinado, morto a facadas dentro desse kitnet. Logo, o Instituto Médico Legal foi acionado e fez a remoção do corpo. O departamento de perícia técnica científica, bem como os profissionais da delegacia especializada em homicídios e sequestros, estiveram no local do crime e lá mesmo, tanto os primeiros procedimentos de perícia, quanto os primeiros procedimentos de investigação já estão em curso. Infelizmente, mais uma vez, mais uma vez a gente, né? Eh noticia que uma pessoa eh se jogou da ponte Rio Nível. Dessa vez Paulo Guerra Rio Vinte do Jornal da Manhã, um rapaz de apenas vinte e quatro anos de idade e trabalhava como, né? Auxiliar de serviços gerais e acabou ontem cometendo suicídio suicídio ao jogar-se da ponte Rio Negro. O corpo foi encontrado já na na no Rio Nível, lá na área do bairro da Copista e foi removido pelos profissionais do Instituto Médico Legal. Lamentamos aí profundamente que a família possa eh ter o conforto de Deus por essa perda de um rapaz de apenas vinte e quatro anos de idade e nós do Jornal da Manhã lamentamos profundamente. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas vinte e quatro horas cinquenta e sete, cinquenta e sete exames de corpo de delito e essas foram as notícias, as notícias da noite e madrugada, noite e madrugada, onde o pássaro da morte. Mais uma vez, sobrevoou a cidade, mas Paulo Guerra, apesar de todas as restrições, ainda é possível ver nas ruas algumas pessoas, né? Eh com pouca roupa, meladas de trigo, eh fazendo zigue-zague pela rua a pé, ainda muitos embriagados andando nas ruas da zona leste da cidade. Alguém promoveu algum negócio de carnaval por aí, rapaz, me passo aqui uns quatro, todos embriagados, melados de maizena, de trigo, só com roupa às vinte, mas Paulo Guerra, eram quatro homens que passavam aqui na área da avenida Grande Círcula. Agora é contigo, Paulo Guerra. Seis horas trinta e dois minutos em Manaus, a seguir, FIFA confirma a exclusão da Rússia da Copa do Mundo, da Copa do Mundo do Catar. Os detalhes após o intervalo comercial. Noventa e seis vírgula nove Difusora FM Difusora vinte e quatro H ponto com Difusora, as principais notícias de Manaus, do Amazonas, do Brasil e do mundo, você confere no portal Difusora vinte e quatro H ponto com Difusora, se você não ouviu em seu programa preferido, acesse o portal Difusora vinte e quatro H ponto com e continue conectado. Não esqueça, Difusora vinte e quatro H ponto com o portal de notícias da Difusora. Periquidum de ofertas da Rapa Móveis, a maior festa dos preços baixos, onde a sua economia é o destaque. Tem roupeiro grande com nove gavetas em doze de noventa e um e cinquenta e oito. Painel pra TV Artele em doze de vinte e quatro e noventa e dois. Deliche torneado Casper em doze de quarenta e nove e noventa e dois. E cômoda com quatro gavetas em doze de vinte e quatro e noventa e dois. Leve tudo sem entrada. Rapa Móveis, aqui você economiza mesmo. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Dez horas trinta e quatro minutos em Manaus. Esportes. Uma tempestade de areia impediu a realização do jogo entre Sol de América e Olímpia nesta segunda-feira pela quarta rodada do torneio Apertura do Campeonato Paraguaio. A tormenta deixou a visibilidade prejudicada no estádio defensório do Chaco, lá em Assunção. O Vasco que chegou a ter pouco mais de cento e oitenta e mil sócios e assumiu o primeiro lugar entre todos os clubes do Brasil. Com o boom de dois mil e dezenove, perdeu setenta e quatro por cento do seu quadro associativo, depois da permanência na série B do Brasileirão. Além disso, fechou o mês de janeiro de dois mil e e dois com quarenta e sete mil torcedores registrados. Depois de acompanhar a vitória do Corinthians em cima do Bragantino no último domingo, Vitor Pereira comandou seu primeiro treino no CT doutor Joaquim Grava na tarde de ontem. Ele foi também a primeira atividade da semana livre do Timão até o clássico do fim de semana. No sábado às quatro da tarde o Corinthians enfrenta o São Paulo no Morumbi pela décima rodada do campeonato paulista. Um golaço de bicicleta de Caleri assegurou a vitória do São Paulo por dois a um sobre o Água Santa ontem no distrital de Inamar em Diadema pela nona rodada do campeonato paulista. Com a vitória o São Paulo foi catorze pontos e com o jogo a menos assumiu a liderança do grupo B passando o São Bernardo no saldo de gols de quatro a zero. O Água Santa por sua vez está na lanterna do grupo A com sete pontos. O Fluminense encerrou nesta segunda-feira o treino o treino no CT Carlos Castilho a preparação para enfrentar o milionários no jogo da volta da pré-libertadores em São Januário. Mesmo após indicar possíveis mudanças no time depois da vitória por dois a zero sobre o Vasco no último sábado com a equipe sobrando em campo o técnico Abel Braga só deve realizar uma troca para o confronto desta terça-feira do time que começou na Colômbia. Sem poder contar com um friend que sofreu uma lesão na coxa no El Campim como previsto o treinador vai promover a entrada de cano no ataque. O Fluminense encara o milionários nesta terça-feira as vinte e uma e trinta hora de Brasília oito e trinta hora Manaus vinte e trinta em São Januário pelo jogo de volta da segunda fase da Libertadores. Na partida de ida o tricolor venceu em Bogotá por dois a um portanto a equipe de Abel Braga precisa apenas de um empate para avançar. A Uefa decidiu nesta segunda-feira ressentir o contrato de patrocínio com a Gazprom empresa estatal russa do ramo de energia que renderia setenta e oito milhões de euros o que equivale a quatrocentos e cinquenta e cinco milhões de reais nos próximos dois anos em retaliação a invasão da Ucrânia pelas forças militares da Rússia. O logotipo da empresa já não será exibido nos próximos jogos das oitavas de final da Liga dos Campeões da Uefa dias oito e nove de março. Por meio de documento enviado nessa segunda-feira a FIFA pediu para a CBF enviar uma explicação jurídica detalhada da decisão do STJ Superior Tribunal de Justiça da última quinta que determinou que o diretor mais velho da CBF assuma a presidência e coordene um novo processo eleitoral. Essa decisão acabou sendo suspensa graças a um acordo entre CBF e Ministério Público do Rio de Janeiro autor da ação. Mas a interferência da justiça comum no futebol não passou desapercebida pela FIFA. A FIFA confirmou nessa segunda-feira a exclusão da Rússia da Copa do Mundo de dois mil e vinte e dois e de todas as demais competições oficiais depois da recomendação feita pelo COE, Comitê Olímpico Internacional, as federações e aos organizadores de competições para que não contem com a participação de atletas ou dirigentes do país e de Belarus. A medida se aplica não só às seleções masculinas e femininas da Rússia, mas também a todos os clubes de futebol do país. Além disso, a punição foi decidida em conjunto com a UEFA, logo, equipes como Spartak Moscou, por exemplo, que disputa a Liga Europa, também estão suspensas de todos os torneios oficiais organizados tanto pela entidade europeia como pela FIFA. agora seis horas e trinta e oito minutos em Manaus. A seguir, troca de partido. Janela partidária começa na quinta-feira. Brasil vai permitir acesso de ucranianos a passaporte humanitário. Tropas russas avançam pela Ucrânia. Sirene soam em cidades perto de Kiev. Prefeitura da segunda maior cidade ucraniana é atingida por míssil. A Rússia ameaçou europeus que fornecerem armas e combustíveis para a Ucrânia. E a Ucrânia acusa a Rússia de cometer crimes de guerra após bombardeio em área residencial. Estas e outras notícias em detalhes em dois minutos. Mais de cem combinações. Copão de pão de queijo. São mais de trezentas lojas. Brasil. Um sabor irresistível como você nunca viu. Por isso não se engane, escolha o original. Rei do mate é gostoso, Rei do mate é natural. Chegou o Rei do Mate no shopping Ponta Negra, piso dois L dois. Rei do mate, por isso não se engane, escolha o original. Rei do mate é gostoso, Rei do mate é natural. Se você tem uma equipe que precisa de comunicação ágil, moderna e eficiente, a Tecnorádio é a maior empresa do Norte em comunicação via rádio. O rádio digital é inovação. Você manda mensagens, usa como moldem, GPS, faz comunicação simultânea, tudo em um clique. Garantimos sua comunicação com segurança em toda a cidade de Manaus e região metropolitana. Fone três dois três um dezoito e dezenove ou acesse o nosso site Tecnorádio AM ponto com ponto BR. Tecnorádio há vinte e cinco anos. Apertou, falou, resolveu. A comunicação transparente. Transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Seis horas quarenta minutos em Manaus. Últimas notícias. O Brasil chegou a seiscentas e quarenta e nove mil trezentas e trinta e e três mortes em decorrência da covid-dezenove, informou ontem o Ministério da Saúde. Em vinte e quatro horas foram confirmados cento e noventa e nove óbitos e dezenove mil quinhentos e dezesseis diagnósticos positivos da doença, totalizando vinte e oito milhões setecentos e oitenta e sete mil seiscentos e vinte pessoas infectadas pelo coronavírus desde o início da pandemia. Até hoje, vinte e seis milhões trezentos e trinta e seis mil trezentas e setenta e três pessoas se recuperaram da covid-dezenove, segundo dados oficiais. O número corresponde a noventa e um vírgula cinco por cento dos infectados desde o início da pandemia. Deputadas e deputados federais ou estaduais que pretendem trocar de partido político antes das eleições dois mil e vinte e dois terão trinta dias para fazê-lo sem perder o mandato por infidelidade partidária. Esse período é a chamada janela partidária que começa a ser contada a partir da próxima quinta-feira, dia três de março e termina no dia primeiro de abril. A janela partidária faz parte do calendário eleitoral e está prevista na lei das eleições do artigo noventa e três da lei nove mil quinhentos e quatro barra mil novecentos e noventa e sete. A regra foi regulamentada pela reforma eleitoral de dois mil e quinze, lei número treze mil cento e sessenta e cinco barra dois mil e quinze, após a decisão do Tribunal Superior Eleitoral TSE, que firmou o entendimento segundo o qual o mandato obtido nas eleições proporcionais, deputados e vereadores, pertence a agremiação e não aos candidatos eleitos. A regra também está prevista na emenda constitucional número noventa e um barra dois mil e dezesseis. O parlamentar que trocar de partido fora da janela partidária sem apresentar justa causa pode perder o mandato. O presidente da república Jair Bolsonaro disse ontem que o Brasil vai fazer uma portaria para garantir o acesso de ucranianos ao passaporte humanitário brasileiro. O anúncio foi feito em entrevista a rádio Jovem Pan e retransmitida nas redes sociais do presidente. Nós faremos todo o possível para receber o povo ucraniano destacou o presidente. Segundo Bolsonaro a portaria que vai regulamentar a entrada de ucranianos por meio do passaporte humanitário deverá ser publicada nos próximos dias. O presidente disse que o Brasil vai continuar com a postura neutra em relação ao conflito entre Rússia e Ucrânia que teve início na última semana. O relatório do painel intergovernamental sobre mudança climática divulgado ontem mostra que um bilhão de crianças vivendo nos países mais afetados estão sob risco. Em comunicado a diretora executiva do Fundo das Nações Unidas para Infância Unicef afirmou que a crise climática já afeta quase todas as crianças em todos os continentes. Catherine Russell citou enchentes, ciclones, secas, ondas de calor, poluição do ar e doenças causadas por vetores como alguns dos problemas da emergência do clima. Segundo ela para algumas crianças a crise representa também um risco de morte. O relatório do painel revelou que o aquecimento global está causando danos irreversíveis à natureza. O secretário-geral da ONU diz que o estudo é um atlas do sofrimento humano. Banco Central Russo diz que situação é dramática e tenta evitar asfixia e quebras financeiras. Bancos ficam sem dinheiro, ações no exterior de principais empresas de roublo derretem e os juros disparam no país. O Conselho de Direitos Humanos da ONU irá avaliar na próxima quinta-feira um projeto de resolução que vai propor a criação de uma comissão internacional de inquérito para examinar os crimes cometidos na Ucrânia. O texto do projeto obtido pela reportagem do ONU foi elaborado pela diplomacia Ucraniana e conta com apoio de países ocidentais. Negociadores de Kiev que conversaram com a coluna explicaram que ainda precisam trabalhar para conseguir o apoio do Brasil, mas afirmam estar confiantes na aprovação do texto. Doze membros da missão diplomática da Rússia na ONU organização das Nações Unidas receberam ordens para deixarem os Estados Unidos até o dia sete de março. O país da América do Norte anunciou a expulsão por espionagem, uma medida denunciada por Moscou como uma ação hostil, em meio a crise aberta entre as potências devido a guerra da Ucrânia. A Shell anunciou nessa segunda-feira que sairá de todas as suas operações russas, incluindo uma grande usina de gás natural liquefeito, tornando-se a mais recente grande empresa de energia ocidental a deixar o país rico em petróleo após a invasão da Ucrânia por Moscou. A decisão ocorre um dia após a rival BP abandonou sua participação na gigante petrolífera russa Rosneft em um movimento que pode custar a empresa britânica mais de vinte e cinco bilhões de dólares. A Equinor da Noruega também confirmou sua saída da Rússia. Odmir Zelensky diz que Rússia atacou Ucrânia com cinquenta e sete foguetes e cento e treze mísseis. Países marcaram uma segunda rodada de negociações, mas tropas russas avançam em direção a Kiev. Total de refugiados já ultrapassa meio milhão. Pelo menos setenta soldados da Ucrânia foram mortos após as forças russas atacarem uma base militar de Okirka, cidade localizada na região de Sami, nordeste ucraniano, a quarenta e nove quilômetros da fronteira com a Rússia, localizada a cem quilômetros de distância de Kharkiv, segunda maior cidade do país europeu. Os ataques aconteceram na última segunda-feira, mas as informações só foram repassadas nesta terça por autoridades locais. Segundo Dmitry Zimbitsky, chefe de administração regional de Sami, foram retiradas dezenas de dezenas de corpos de soldados ucranianos para serem enterrados. Zimbitsky afirmou que o inimigo também teve o que merecia, com baixas nas tropas de Moscou, mas sem informar um número preciso de soldados russos mortos no embate tratado em Urtiha. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou a Rússia de cometer crimes de guerra após ter brutalmente bombardeado a pacífica Kharkiv, cidade com áreas residenciais sem instalações militares no nordeste do país. As forças russas aumentaram o uso de artilharia no norte de Kiev e em regiões nos arredores das cidades de Kharkiv e Shedniv. O uso de artilharia pesada em regiões densamente borvoadas aumenta muito o risco de perdas civis. A Rússia não conseguiu tomar o controle do espaço aéreo ucraniano e fez uma mudança nas operações noturnas para tentar reduzir suas perdas. Imagens de um ataque aéreo destruindo o prédio do governo em Kharkiv, que se diz ser o prédio da prefeitura, segundo a maior cidade da Ucrânia, marcam o sexto dia da invasão da Rússia a cem quilômetros de Kharkiv. Ao menos setenta soldados ucranianos foram mortos após o ataque a uma base militar. A capital do país, Kiev ou Kiev, continua a sob tensão e é vista pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, como principal foco da Rússia. Um comboio russo foi identificado nas proximidades. Sirenes têm sido acionadas constantemente para alertar a população. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia Ucrânia ameaçou retaliar países europeus que enviarem armas, equipamentos militares e combustíveis para as forças armadas da Ucrânia, como forma de auxiliar na resistência a invasão ordenada por Vladimir Putin. Segundo a rede de TV americana, CNN, a chancelaria russa afirma que cidadãos e organizações da União Europeia não podem deixar de compreender o nível de perigo de fornecer esse tipo de auxílio aos ucranianos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou a liberação de trezentos e cinquenta milhões de dólares em armamento para a Ucrânia. E novas imagens de satélite mostram que soldados da Rússia continuam se aproximando de Kiev ou Kiev, capital da Ucrânia. Segundo a Maxar Technologies, em declaração à rede televisiva CNN, o comboio se espalha por mais de sessenta quilômetros e está a menos de trinta quilômetros da maior cidade ucraniana. Ainda segundo a CNN, a Casa Branca, sede do governo dos Estados Unidos, ainda monitora esse comboio militar russo. Oficiais disseram a rede de TV que não estão preocupados apenas com o tamanho da tropa, mas também com a escalada da violência na Ucrânia. O quinto dia da invasão da Rússia foi marcado ontem por uma rodada de negociações sem acordo e por bombardeios na capital Kiev, eh como chamam os ucranianos e Kiev como queiram e em Kharkiv desde a madrugada. Os principais jornais do país estampam hoje em matérias de capa o Globo do Rio de Janeiro. Forças russas intensificam ataques contra Ucrânia. ONGs denunciam o uso de bombas de fragmentação. A Folha de São Paulo estampa. Rússia é suspeita, suspensa pela FIFA e não disputará a Copa do Mundo do Catar. O estado de São Paulo. Rússia e Ucrânia terminam reunião sem acordo e anunciam nova rodada de conversas. Planalto central, capital da república correio brasileiro. Bolsonaro está mal informado sobre guerra, diz encarregado da Ucrânia. Valor econômico. Sanções da União Europeia já atingem quase setecentas pessoas da elite russa. Estado de Minas. Ucrânia afirma que já são mais de quatro mil e quinhentos soldados russos abatidos. Jornal do Comércio no Recife. Imagens de satélite mostram vários tanques russos se aproximando de Kiev, capital da Ucrânia. Fortaleza Diário do Nordeste. Apontado como membro de facção criminosa no Ceará, advogado deve permanecer preso, decide TJ. Porto Alegre zero hora. Falsa benzedeira engana idosos no vale do Taquari e desaparece com dinheiro das vítimas. Os jornais de Manaus chegam às bancas hoje com esses destaques de capa. Diário do Amazonas. Autoridades do AM vão acionar STF pelas IFM. O centenário jornal do comércio. Lideranças buscam equacionar mudança no IPI. A crítica. A articulação tentará reverter golpe na ZF. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens Gilberto Massal, José Alberto Zeguideg e Alberto Pelegrini. A soloplastia de rádio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Alex Ferreira e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às cinco horas e quarenta e cinco minutos. Em instantes vai chegar aqui mais um super campeão de audiência, Waldir Correia, com o programa que leva a sua assinatura. Bom dia. hora certa. Seis horas e cinquenta e dois minutos em Manaus. Noventa e seis vírgula nove. Venha saborear a melhor comida aquilo do centro de Manaus no Delícias Grill. Tudo feito com muito amor e sabor refinado. No Delícias Grill você terá à sua disposição suculentos churrascos e grelhados, saladas variadas e sobremesas deliciosas. Aceitamos todos os cartões, débito, crédito e voucher e também aceitamos convênios com empresas. Você encontra o Delícias Grill em dois endereços no centro. Joaquim Sarmento trezentos e trinta e três e também na Joaquim Sarmento trezentos e quarenta e quatro. Telefone três dois três dois dezoito cinco três. Delícias Grill Restaurante, onde comer bem não custa caro. Concurseiro que é concurseiro se prepara no SESI, clube do trabalhador. Conte com o SESI no preparo do seu teste de aptidão física, o TAF, turmas personalizadas e aulas direcionadas para os concursos públicos. Inscrições abertas para o pacote de três meses de academia e natação. Valor especial para o trabalhador da indústria e seus dependentes. Mais informações pelos